Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Fórum Trabalhista da Barra Funda, na zona oeste da capital, tem as atividades suspensas após a morte de uma funcionária no local. Quem chegou ao Fórum Trabalhista hoje pela manhã foi surpreendido e encontrou os portões fechados. É o caso de Juliana, que veio de Embu das Artes, na Grande São Paulo, para uma audiência. A minha audiência está marcada há um pouco mais de três meses. Esse ano é a segunda audiência e eu venho de Embu das Artes há quase duas horas para chegar aqui. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho, o expediente foi suspenso após a morte de uma servidora no Fórum. O corpo foi encontrado pela manhã, quando os funcionários chegavam para trabalhar. A polícia não informou nem o nome nem a idade da mulher e trabalha com a hipótese de suicídio. Ela teria se jogado de um dos andares da parte interna do prédio. As sessões que estavam previstas para hoje deverão ser remarcadas. A tarde, a identidade da servidora foi divulgada. Em nota, o tribunal afirma que lamento o fato com imenso pesar e presta condolências aos familiares e amigos da servidora. E após quase um mês internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, o urologista que foi baleado durante o consulta é encaminhado para o quarto. De acordo com o hospital, Anuar Mitri está consciente, mas segue internado agora no quarto e sem previsão de alta. O hospital não informou se ele vai ter sequelas. O urologista foi baleado pelo ex-médico e paciente Daniel Edmans Forte no dia 15 de setembro. O crime aconteceu dentro do consultório do urologista e o atirador se matou em seguida. Para a polícia, o crime foi motivado por vingança. Por causa dos ferimentos, o urologista precisou ser submetido a cirurgias. Segundo o hospital, Anuar Mitri sofreu traumatismo craniano e uma fratura no braço direito. Exame descarta a ebola em africano internado no Rio de Janeiro. O primeiro exame realizado no africano, Suleman Ba, de 47 anos, também deu negativo. Esse foi o primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. Os agentes de saúde agora investigam qual doença o africano tem. Suleman Ba está internado em regime de isolamento total no Instituto Evandro Chagas, no Rio de Janeiro. O paciente poderá ser liberado ainda hoje. Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas que vinham sendo monitoradas no Paraná também estão liberadas. A prefeitura de São Paulo inicia logo mais um projeto piloto para entrega noturna de cargas na cidade. Em entrevista para falar sobre o assunto, o prefeito Fernando Haddad também disse que o governo municipal quer mudar a CEA GESP de lugar. O projeto piloto e inédito na cidade visa retirar grandes veículos de entrega de circulação durante o dia e recolocá-los na madrugada. A fase de testes será feita em três etapas. Na zona oeste de São Paulo, em vias importantes como Marginal Tietê, Avenida Marquês de São Vicente, Pacaembu, Pompeia, Dr. Arnaldo e o Heitor Penteado. Com 18 empresas voluntárias, entre shoppings e supermercados. A ideia é retirar 80 mil veículos de carga de circulação durante o dia. A operação vai acontecer entre 9 da noite e 5 da manhã, envolver homens da polícia militar, subprefeituras e do PSIL, o programa de silêncio urbano. Nesta manhã, o prefeito Fernando Haddad e o secretário de transporte, Gilmar Tato, disseram que a prioridade é não incomodar a vizinhança com barulho. Na mesma coletiva, o prefeito anunciou que pretende lançar na cidade uma discussão para mudar o CEA GESP de lugar. A área que pertence à União seria destinada para parques, moradia e trabalho. E o novo CEA GESP seria construído pela iniciativa privada em uma área próxima ao Rodoanel. Nós estamos prevendo uma reformulação do uso e ocupação do solo do CEA GESP. É uma discussão que nós queremos fazer com a cidade, com os usuários do CEA GESP, com a comunidade do entorno. Por quê? Nós entendemos que ali nós podemos fazer um debate sobre meio ambiente, sobre uma agenda social e uma agenda econômica, de desenvolvimento econômico, importante para a cidade. Nós podemos ampliar as áreas verdes, gerando oportunidades econômicas e garantindo o direito social das pessoas à moradia. Pode ser um grande empreendimento e ganharmos um CEA GESP novo num local mais adequado. São Paulo teve hoje um novo recorde de calor. À tarde, os termômetros chegaram a marcar 36,7 graus na zona sul da cidade. Essa é a maior temperatura registrada pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, desde o início da medição, em 1933. Além disso, o ar ficou bastante seco, com apenas 15% de umidade. E segundo os meteorologistas, nesta semana não deve chover forte no estado. Vamos à previsão? A frente fria aumenta a possibilidade de chuva no litoral e na capital paulista, mas a terça será quente e seca na maior parte do estado. Amanhã pode chover de forma rápida e isolada, mas apenas na faixa leste, que inclui a capital e o litoral. Essa chuva melhora a qualidade do ar, mas não será suficiente para encher os reservatórios. Nas demais áreas do estado, tempo firme e quente. No centro-oeste, máxima de 38 graus em Presidente Prudente. No norte paulista, máxima de 39 em São José do Rio Preto e também em Araraquara. E no litoral, temperaturas mais amenas, com máxima de 26 em Santos e também em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Calorão de 34 graus. Na quarta, o céu ainda fica com muitas nuvens, mas a chuva para, máxima de 30. E na quinta, o sol brilha forte e o tempo fica firme, com máxima de 32 graus. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Um colecionador de vozes. Essa é a melhor definição para o paulistano Luiz Ernesto Machado Cával, que ao longo de 40 anos acumulou um acervo de cerca de 12 mil vozes. Entre elas, a primeira gravação da história. Ele doou seu arquivo para o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, mas o costume de colecionar do jornalista, formado na primeira turma da Faculdade Casper Líbero, não parou por aí. Caminhar pelo apartamento de Luiz Ernesto Cával é como viajar no tempo pelo mundo da arte, da literatura, da história e da imprensa do país. Aos 87 anos, o aluno da primeira turma de jornalismo da Faculdade Casper Líbero se lembra de cada detalhe de sua trajetória ao folhear o acervo, como o jornal laboratório A Imprensa, do qual foi diretor e colunista na época de estudante. Da carreira de jornalista político, Cával guarda momentos importantes da história de São Paulo e do Brasil, como a cobertura do atentado contra Carlos Lacerda pelo Tribuna da Imprensa, jornal criado pelo político em 1949 e que estamparia cinco anos depois o suicídio mais marcante do país. Como crítico de arte do jornal A Folha de São Paulo, Cával pode explorar o trabalho de artistas de diversas regiões do país, talentos que ele mesmo apresentou pessoalmente para ícones como Portinari e Tarsila do Amaral, de quem exibe dois originais na sala de estar. A coleção de obras de artistas de todo o Brasil certamente chama a atenção, mas um dos itens mais impressionantes talvez seja esse aqui, que fica no cantinho da sala de estar, uma televisão de 1950 trazida por Assis Chateaubriand. A casa é o lugar onde as paixões se completam, onde as obras de arte pulam para as capas dos LPs, onde histórias de livros se completam nas fotos do passeio ao lado de Juscelino Kubitschek e Eisenhower, onde as vozes ressuscitam feitos magníficos. E o Gazeta News desta segunda-feira termina aqui. Novas notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Fica agora com o Gazeta Esportiva. Uma ótima semana pra você! Música